Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês essa pintura facial de Homem-Aranha. Na realidade eu coloquei um batom só pra complementar o visual, lógico que no Homem-Aranha a gente não vai colocar. E eu fiz essa pintura pra facilitar a vida de vocês nos eventos. É esse estilo que eu faço nas festas que eu vou. Eu não faço aquele Homem-Aranha inteiro com o rosto todo até aqui o queixo. Eu faço geralmente dessa forma ou até menor, porque tudo depende da correria do evento. Eu usei produtos de fácil acesso, todos eu tenho lá na minha lojinha. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Vou deixar também a lista de tudo que eu usei no vídeo, todas as tintas, os pancakes que eu usei porque eu fiz com pancake. Todos os pincéis também, a relação deles direitinho pra vocês conseguirem executar a maquiagem da mesma forma que eu fiz. Tá bom? Se você quer aprender, quiser ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Primeiramente eu vou aplicar a tinta branca no meu carimbo soft. Esse é o carimbo soft do formato do olho do Homem-Aranha. Então eu vou passar na tinta. Essa tinta é a líquida da Color Make, é a base de água. E aí eu vou passando aqui no meu carimbo, sem deixar em excesso, sem colocar tinta demais, não tem necessidade. Porque a gente vai só demarcar onde a gente quer. Então aqui, ó, já pigmentei o meu carimbo e vou encostar no meu olho. Eu posso fazer na parte de baixo do olho ou só na parte de cima. Hoje eu vou fazer só na parte de cima. Então eu só encosto, ó, já fica o formato. Só que eu vou bater pra pigmentar certinho. O bom do carimbo soft é que ajuda muita gente que tem problema com simetria. Quem tem dificuldade de fazer o olho igual o outro, quem tem dificuldade de fazer o formato certinho, e acaba fazendo um triângulo, acaba fazendo um círculo sem fazer a pontinha. Então o carimbo soft ajuda nisso. Tem que contar que é muito mais rápido, sai certinho. Com o outro lado que tá limpo, eu vou passar a tinta branca também e vou bater no outro olho. Bom, agora que eu já pigmentei os dois olhos, eu vou fazer a parte vermelha. Essa parte do Homem-Aranha que é em vermelho, eu vou fazer toda com pancake vermelho da Color Make também. E eu vou usar uma esponja, a minha já tá até manchadinha, que eu acabo usando muito nos eventos. E eu vou borrifar a água direto na esponja e vou passar no meu pancake. Então ó, pigmentei bem a esponja, tá bem vermelhinha. E eu vou esticando essa tinta. Eu vou passando aqui no meu, na minha testa, com cuidado aqui na lateral do olho, que já tá branquinho, né? Se o branco, se o vermelho ficar encostando muito no branco, vai ficar rosa. Então, o ideal é a gente passar com cuidado aqui nesse pedacinho. Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar as bordas um pouco mais escuras e algumas manchas escurinhas também. Então, pra isso eu vou usar o pancake preto. Vou pegar a esponja que já tá sujinha de vermelho e sem umedecer, só com a umidade que ela já tá, eu vou passar aqui no preto, ó. Então, eu manchei a esponja de preto. Eu encosto lá em cima e dou umas puxadinhas. Agora eu vou fazer o contorno e todos os traços. Vou usar a tinta líquida preta da Color Make e vou usar o pincel 311 tamanho 6 da Keramik. Esse pincel é do meu kit estampado, que tem lá na lojinha. Todos os produtos eu vou deixar numa relação aqui embaixo, pra vocês, na caixa de descrição do vídeo. E aí, vou deixar também o link da lojinha pra vocês comprarem, tá bom? Vou começar com leveza pra fazer um traço fino. Aí eu já aperto pra fazer ele ficar um pouquinho mais grosso, que é a intenção. Finalizo com uma pontinha. Então, é um traço fino, grosso, fino. Fino de novo, aperto e fica grosso. E no final ele afina. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Pra fazer a teia, eu encosto, pressionando, e puxo com suavidade pra ficar uma pontinha. Então, ó, encostei. E vou afinando gradativamente. Agora, eu vou fazer os traços que complementam essa teia. Então, aqui na pontinha, pra não ficar esse traço, esse traço não, esse pancake mal acabado, eu vou fazer os traços justamente aqui. Vou dar uma limpadinha aqui, só pra ficar mais bem acabado. Bom, aqui no meinho, eu vou fazer alguns traços a mais, descendo, só pra dar finalização. E vou fazer o mesmo aqui nas laterais, pra ficar condizente com o modelo. Como todo design que eu faço tem que ter bolinha, eu vou colocar algumas nesse Homem-Aranha também. E agora eu vou dar um destaque, que eu vou fazer alguns tracinhos pra poder fazer a parte de iluminação. Agora, com o pincel língua de gato pequeno, tamanho 6, referência dele é 341, da Keramik. Eu vou borrifar água no meu pancake, pra ele ficar bem molhadinho, bem pastinho mesmo, bem laminha. E vou passar nos lábios fazendo como se fosse o batom. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique aqui em gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal. Beijo! Tchau, tchau!